Olá Brasil, olá amigos! Estou chegando com mais um conteúdo aqui no canal JNTV. Você que não é inscrito, inscreva-se e deixa o seu like, o seu joinha, pra gente estar sempre interagindo com você aqui no nosso canal, tá bom? Hoje eu quero falar do projeto, embora sejam regravações, mas o trio Parada Dura está com tudo, fazendo sucesso e tocando demais. Olha, é um projeto incrível, algumas músicas já se encontram no canal oficial do trio Parada Dura, mas eu gostaria de colocar trechinhos aqui, a gente não pode colocar um trecho maior, porque tem os direitos autorais e o YouTube não aceita, a gente tem que obedecer as diretrizes aqui da nossa comunidade do YouTube. Gente, esse projeto é sensacional, é parecido lá com o Xalana, mas não é o Xalana, é um outro projeto, inclusive o Leonito está agora oficialmente como cantor do trio Parada Dura. Olha, eles já convidaram César e Paulinho, Jean, Giovanni, Rio Negro e Solimões, e você pode esperar que terá outras participações. Por exemplo, Chora Que Passa é uma das músicas mais executadas aqui na região, é onde trabalho, no Mato Grosso. Chora Que Passa, que tem a participação do Rio Negro e Solimões. Tem um santo remédio, tiro e queda, é de graça, chora que passa. Tem um santo remédio, tiro e queda, é de graça, chora que passa. E não para por aí, você vai ver essa música agora, que tem a participação do Jean e Giovanni, do César e Paulinho, com o trio Parada Dura. Gente, é um projeto incrível, maravilhoso, ouçam só um trechinho dessa música, o quanto ficou bonito. De agora em diante, é cada um pra si, um pra cada lado, tudo dividido, o coração quebrado. É melhor assim, se juntos nada tem valor. Já chegou a hora de compreender, o que nos faz sofrer não pode ser amor. Então, gente, é um projeto muito bacana, muito legal, que você tem que assistir. Você que é fã do Trio Parada Dura, não pode deixar de ver as músicas que estão lançadas já no canal oficial do Trio Parada Dura. Por exemplo, Sonho de um Caminhoneiro das Gargantas de Ouro do Brasil, é outro hit que você não pode deixar de ver aqui no nosso canal. Confira só. Rastro na Areia, outro grande clássico da nossa música, foi regravado pelo Trio Parada Dura. Gente, vale muito a pena assistir. Eu fico imaginando quando esse DVD estiver prontinho, lançado aí, eu tenho certeza que você vai levar pra sua casa, porque é um show à parte, o Trio Parada Dura, com Leonito, Sonadão e Creone, que convidam os amigos. O Rio Negro e o Solimões estão, parecem duas músicas, tem Gene Giovanni, César e Paulinho, e pode ter certeza que estão vindo aí mais artistas pra cantar com o Trio Parada Dura. Eu estou fazendo hoje esse vídeo aqui porque eu fiquei surpreso com a qualidade, com as tomadas de imagens, né, nesse lago maravilhoso, bonito, né, e as músicas que combinam demais as vozes, né, do Trio Parada Dura com os convidados, como César e Paulinho, Gene Giovanni, Rio Negro e Solimões, né, e outros grandes cantores que vão vir aí. Logo, logo, o Trio vai convidar mais duplas pra você, né, acompanhar, né, no canal no YouTube. E aqui a gente, claro, vai estar sempre falando da importância do Leonito no Trio Parada Dura, porque o Trio Parada Dura não pode acabar, embora hajam críticas, né, dizendo que o Leonito não canta nada, mas está cantando sim da forma dele. Claro que Leonito nunca vai ser um Barreirito, o Barreirito nunca foi um Leonito, mas cada um tem a sua qualidade vocal, né. O meu amigo Parreirito também, que Deus a tenha, não podemos comparar, né, não devemos comparar, porque não pode ser comparado, as vozes são diferentes, né, embora tenha um timbre um pouquinho parecido, mas o Leonito está somando sim no Trio Parada Dura, tá bom? Se não gostaram do conteúdo de hoje, então deixe seu like, não é inscrito, inscreva-se aqui no nosso canal pra gente continuar criando mais conteúdos pra você. Um grande abraço do José Nildo, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Se Deus quiser, Ele há de querer.